A banda Nath Roots esteve na semana passada em Porto Alegre e tocou seus grandes sucessos. A banda Nath Roots esteve em Porto Alegre nos dias 24 e 25 de outubro para o lançamento de seu novo trabalho, um CD e DVD acústico ao vivo. Além das canções consagradas, o álbum traz um novo sucesso do grupo, a música Supernova. Comprei ingresso duas horas depois que avisaram que ia ter o show em Porto Alegre. É um show da mais pura energia, é um show que a gente entra numa vibe, sai completamente da cidade, de onde a gente está. E a expectativa é melhor, estou muito ansioso há dias, estou contando os dias para chegar a hora do show. Estou muito ansioso mesmo. Bom, acho que vai ser um show bacana, Nath Roots é uma banda de reggae já de anos, e estou ansioso para ver a apresentação deles nessa noite, várias clássicas do reggae brasileiro. A gente espera Nath Roots desde o show do ano passado, e tem um show individual nesse ano. Aí o show desse ano a gente espera muito, a expectativa é o desse seguinte, os novos CDs, as novas músicas, a gente espera muito, e o seguinte, ainda mais eu, ainda mais ter meu namoro agora, ainda mais espero a música, não chore meu amor, tudo vai melhorar. O público lotou a opinião para sentir as boas vibrações e prestigiar o lançamento do novo trabalho de uma das mais consagradas bandas de reggae do Brasil. Alguns fãs tinham a expectativa do retorno da banda ao reggae de raiz do início da carreira. Naquela época que eles contestavam a parte da raça, a parte da discriminação, a parte do sistema como um todo, era muito melhor que agora, tinha muito mais qualidade. Pô, cara, eu curto muito a música de contestação, sabe? A música de protesto eu curto muito, curto muito o rap, algumas músicas até botaram uma batida mais hip-hop, né? Eu curto bastante, mas também é cada, acho que é momento da pessoa, né? Tem momentos que tu quer assistir uma música mais pop mesmo, para dar uma relaxada, estar na beira da praia. Em outros momentos tu quer, sei lá, acontece alguma coisa como aconteceu agora com a polícia ali no centro, e tu quer ouvir a música de protesto mesmo, tu está naquela onda de querer protestar por alguma coisa. O Nath Roots traz uma mensagem, assim, que a gente tem que lutar. Outros queriam simplesmente sentir a boa energia e a mensagem positiva transmitida pela banda. Bah, eu acho que o reggae, ele transmite muita coisa boa, e tu tem que saber sentir aquilo no momento que tu está curtindo, ouvindo. É, uma energia positiva, assim, boa, legal, bem boa. Apazígua. No final do show, o vocalista Alexandre Carlo pediu desculpas ao público. Ele classificou como fraca sua performance no palco, prometendo doar o cachê da primeira apresentação para uma instituição de caridade da capital, o que causou o delírio dos fãs. A banda segue em turnê pelo país, divulgando seu acústico ao vivo. A banda segue em turnê pelo país, divulgando seu acústico ao público. A banda segue em turnê pelo país, 입miso de caridade da primeira apresentação. Obrigado.